Meu amigo e minha amiga pescadora, seguinte material novo aqui no Espaço Pesca. Pessoal, faz muito tempo que vocês me pediram plugs para trabalhar aí, robalos, tucunares e outros predadores sem rato, ou seja, sem aquele chocalhinho interno. Então, novidade para vocês, trouxe o material da Dojo, material de madeira, feito artesanalmente, material que eu já conheço e já uso faz muito tempo, já faz tempo que eu quero trazer para vocês. Vamos aqui na bancada, vou mostrar no detalhe para você essa isquinha que é fantástica, Stick 75, vamos lá. Então esse é o material, pessoal, Stick 75 da Dojo. Antes de mostrar eles no detalhe, deixa eu mostrar ele fora da embalagem. Esse aqui é um azul prateado, esse não vai estar disponível devido à pandemia, tá, pessoal? Essa isca é uma isca que eu uso há muito tempo, ele não tem rato, não faz barulho, tá? Ele não faz barulho, não faz nada de barulho. É um material feito 100% em madeira e essa isca, ela é feita artesanalmente, uma por uma. Vamos mostrar e detalhar para vocês cada um deles? Então, ó, vamos lá. Vamos mostrar esse aqui primeiro, ó. Amarelo, amarelo com a cabeça rosa. Amarelo-limão com a cabeça rosa. É um degradê do vermelho para o rosa, tá? Você tem a próxima cor aqui, ó. Tipo uma abelhinha, né, branco, é listado branco, é um pérola com amarelo-limão. Essas cores pegam demais, todas essas cores eu já testei. E eu vou mostrar no detalhe para vocês depois, pescando com cada uma delas para vocês terem uma ideia, tá? Próxima cor aqui, ó, o famoso aí branco osso. É um branco osso puxado para o pérola, para dar um destaque aí de luminosidade. É muito bacana, se você reparar, essa isca tem um olho bem puxado, diferente, é bem legal. É feito artesanal, né, pessoal? Até artesanal existe um capricho bem diferenciado, né? Próxima cor aqui, ó, Fire Tiger. A famosa Fire Tiger que sempre tem muita gente que é fã, porque pega demais da conta mesmo, né? Esse amarelo puxado com degradê, com verde, com listas pretas, né, ficou simplesmente amarelo-limão fantástico. E a última corzinha aqui para mostrar para vocês, ó, essa aqui, ó, bem bacana, pérola cabeça laranja, tá? Pérola cabeça laranja. É muito bacana, é muito bem feito. Esse é um stick. Os detalhes da configuração dele estão aqui, tá? Ele é um stick fabricado pela Dojo, ele tem 75 milímetros, ou seja, tem 7,5 centímetros, então um ótimo tamanho, uma isca de tamanho médio, né, pega tanto peixes pequenos quanto peixes grandes. E o peso de arremesso é ótimo, né, 10 gramas é um peso de arremesso fantástico. É um stick que nada demais da conta, mas muito mesmo, é muito bacana. Esse aqui, então, ó, é o stick 75 da Dojo, feito em madeira, feito artesanalmente, não tem ratlin, tá? Não tem ratlin, é um material que vocês têm me pedido faz bastante tempo, já é um material que eu uso há muito tempo, e eu aprovo. Vou trazer o teste para você verificar na prática, né, mas vou trazer para o desencargo de consciência e para mostrar para você em casa, porque eu já conheço a isca, eu sei que pega demais da conta. Esse material já está disponível aqui no www.espaçopesca.com.br O link está na descrição do vídeo, desce para baixo, você vai ver na descrição do vídeo, você vai ver o link para você poder olhar com mais detalhes e poder também, caso você queira, adquirir. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, um ótimo Natal, uma ótima passagem de Ano Novo também. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri